Em Luiz Correia e Barra Grande, forças de segurança integradas do Piauí realizaram a operação Respeito, que resultou na apreensão de três armas de fogo e três coletes balísticos furtados, além da prisão dos envolvidos nos crimes e do cumprimento de um mandado de prisão no dia 28. No mesmo dia, a Polícia Militar deu início à Operação Reveillon 2021 em Luiz Correia, com envio de reforço policial de unidades especializadas sob o comando da Coordenadoria Geral de Operações. Baixe o nosso aplicativo e solicite sempre que necessário. Acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais. Avante PMPI!